Aô meu Nordeste Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o borra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina, vai no chão Carolina, an, 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 Carolina Vai no chão, Carolina An, 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 Carolina Vai no chão, Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina Vai no chão, Carolina Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Viva São João Fogo no pepecão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É um porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina, vai no chão, Carolina Tá com fogo na madeira, tá com fogo, vai, vai Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepecão Tô com fogo, viva São João Fogo no pepecão Fogo no pepecão Viva São João Fogo no pepecão Fogo no pepecão Viva São João Ai, tá dando nada de bom, meu compadre Bate Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau